Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série ASP.NET Core 2. O meu nome é João Ribeiro e vou ser vosso companheiro neste exercício de descoberta da utilização desta tecnologia. Por isso vamos então avançar aqui neste capítulo introdutório. O que é afinal de contas ASP.NET Core? Trata-se de uma framework da Microsoft para desenvolvimento web. Traduzido isto em palavras mais simples de perceber, é uma infraestrutura que a Microsoft montou para podermos desenvolver páginas de internet e web services fundamentalmente. Tem como característica fundamental o facto de ser multiplataforma. E já iremos ver o que é que isso significa. É também uma framework de alta performance, tem o seu código em open source, isto é, em código aberto, e foi redesenhada a partir do ASP.NET 4. Ora, isto significa na prática que estamos a falar de uma framework desenhada a partir do zero. Significa também que quem tem conhecimentos da ASP.NET 4 irá com certeza encontrar algumas semelhanças no ASP.NET Core, mas estamos de facto a falar de uma plataforma nova com conceitos novos relativamente às plataformas anteriores. O que é que eu posso fazer afinal com o ASP ou com a ASP.NET Core? Eu posso construir aplicações web, aquilo que nós normalmente chamamos páginas de internet ou aplicações de internet, como é o caso de uma aplicação que tenha um front office e um back office. Podemos também construir serviços web, mais conhecidos como web services. E os serviços web são, de facto, não são páginas de internet, mas sim construções ou estruturas alojadas na internet que nos permitem fornecer informação a aplicações locais, por exemplo. Podemos também construir aplicações para IoT, que é o termo Internet of Things. Isto é para máquinas, para automóveis, para dispositivos diferentes daqueles que são os mais habituais. Podemos inclusive criar back offices para aplicações mobile, entre muitas outras coisas. E neste caso, podemos desenvolver os nossos projetos em Windows, Mac OS ou Linux. Bom, podemos também disponibilizar as aplicações na Cloud, em Cloud Services, ou então num servidor que esteja preparado para executar ASP.NET Core. Podemos executar também as nossas páginas de internet sob a NetCore, ou então sob a NetFramework. Bom, porquê usar ASP.NET Core? É uma plataforma uniformizada para WebUI e Web APIs. Ora, o que é que isto significa? Que nós estamos a utilizar uma framework que contém as ferramentas necessárias para nós podermos desenvolver páginas web com user interface, ok? Portanto, com todos os elementos que habitualmente vimos numa página de internet, mas também que contém todo o core e a lógica de código necessária para construirmos serviços web ou web services. E, portanto, mecanismos que nos podem, através da internet, fornecer informação e acesso a dados alojados na Cloud ou em servidores na web. Foi desenhada para ser objeto de testagem e isto significa que nós vamos ter acesso a um conjunto de ferramentas que nos permitem testar a nossa aplicação no sentido de obter informações mais dignas sobre o seu comportamento em termos de performance e segurança. Utiliza o template Engine Razer para maior produtividade, iremos falar muito brevemente sobre isso, e a possibilidade de desenvolverem Windows, Mac OS e Linux, como já tive a ocasião de referir. O que é que isto significa? Acabou o paradigma de Microsoft ser em exclusivo no Windows. Se nós quisermos desenvolver projetos de ASP.NET Core em Windows, ou em Mac OS, ou em Linux, estamos perfeitamente à vontade porque é possível fazê-lo. E é uma framework open source e, portanto, focada na comunidade. A Microsoft disponibilizou esta framework através do GitHub, o que quer dizer que a comunidade pode fazer acréscimos a esta framework, acrescentar funcionalidades, acrescentar um conjunto de novos mecanismos, etc. Permite ainda a integração de frameworks client-side. O client-side tem um E a mais, mas nós sabemos o que é o client-side. O client-side é o lado do browser, e do lado do browser nós temos atualmente muitas frameworks de JavaScript e algumas até de CSS, como é o caso do Bootstrap. Então podemos facilmente integrar essas frameworks dentro desta framework da Microsoft OSP.NET Core. É preparada para Cloud Services, é simples e de alta performance, sendo que o critério da simplicidade aqui é um pouco subjetivo, porque, obviamente, nós necessitamos de ter capacidade para utilizar esta framework conhecendo linguagens de programação, já iremos falar especificamente sobre qual, e pode ser hospedada em IIS, que é o servidor da Microsoft, ou então em servidores, neste caso Linux, como é o caso do Nginx ou Apache, ou inclusive até em novas tecnologias de containers, como é o caso do Docker. E podemos utilizar ferramentas modernas para desenvolvimento. No caso concreto, iremos utilizar, durante esta série de vídeos, o Visual Studio Community 2017, mas, por exemplo, podemos também utilizar o Visual Studio Code, ou mais algumas ferramentas de desenvolvimento em outros ambientes, como é o caso do macOS e do Linux. O que é que vamos encontrar em ISP NetCore? Vamos encontrar o padrão MVC, é o padrão Model View Controller, que está presente em muitas outras frameworks que não são da Microsoft, como é o caso de frameworks de PHP, Laravel, Symphony, CakePHP, ou CodeIgniter, por exemplo. Vamos ter então acesso à utilização do template engine Razer. E o Razer Pages é um mecanismo que nos permite ser mais produtivo na construção das nossas páginas, principalmente quando estamos a falar então do desenvolvimento da User Interface, ou da parte do front-end. Razer Markup, que permite uma sintaxe mais produtiva. Vamos ter acesso a Tag Helpers, que nos permitem incutir ou incluir dentro das Razer Pages mecanismos que produzem ou que constroem elementos de HTML. Vamos ter a integração com as mais populares bibliotecas, como já tive a ocasião de referir anteriormente, o AngularJS, ReactJS, Bootstrap, etc. Pese embora o facto de que, para estudarmos a ISP.NET Core, não temos obrigatoriamente de perceber o que é cada uma destas frameworks. Eventualmente nós temos ali o Bootstrap, que é uma, vamos chamar-lhe framework de CSS, que iremos eventualmente integrar em alguns dos nossos projetos. Quais são então os requisitos necessários para podermos aprender o ISP.NET Core? E portanto, com isto estou a dizer quais são os requisitos necessários para que todos vocês possam acompanhar esta nossa exploração desta framework. E eu digo nossa exploração, porque eu próprio estou a desenvolver este mecanismo de aprendizagem. Estou a aprender a utilizar esta framework ao mesmo tempo que vos vou ensinando através da publicação de vídeos no meu canal do YouTube. Bom, não poderia deixar de referir aquilo que me parece ser absolutamente fundamental, ter conhecimentos de HTML5 e CSS3, e ali eventualmente o JavaScript, embora não seja extraordinariamente obrigatório para aprender a ISP.NET Core, mas sem HTML5 e CSS3 será muito mais complicado nós entendermos como é que este mecanismo da ISP.NET funciona. Porque estamos a falar fundamentalmente das duas linguagens markup que servem de base à estruturação das páginas web. Vamos também ter necessidade de ter um conhecimento generalizado sobre o que é a construção de uma página web. Eu arriscaria a dizer que se eventualmente quem está a ver este vídeo nunca fez ou nunca construiu uma página de internet simples com conteúdo estático, eventualmente este curso ainda é um pouco avançado para vocês. Se calhar mais vale irem ver no meu canal alguns cursos que eu tenho disponíveis sobre construção de páginas de internet só com HTML, só com CSS incutido no link do HTML, etc. E conhecimentos básicos do JavaScript para depois então regressarem aqui. É fundamental também terem a percepção de que nós vamos necessitar, embora não esteja aqui elencado, de conhecimentos de C Sharp. O C Sharp vai ser a linguagem de programação que nós vamos utilizar para desenvolvimento dos nossos projetos, sendo o facto que existe também a possibilidade de a tecnologia ISP.NET Core ser utilizada com Visual Basic, com outras linguagens, mas nós vamos utilizar C Sharp que é, porventura, a linguagem que é mais comum ver no ASP.NET Core. Vamos necessitar como ferramenta de desenvolvimento, neste caso como IDE, ou Interface Development Environment, o Visual Studio Community 2017. Terão que ter esse software instalado no vosso computador para acompanhar a par e passo este sistema de vídeos, ou esta sequência de vídeos, melhor dizendo, mas chamando, obviamente, a atenção de que quem tem um sistema diferente, como é o caso do macOS ou o Linux, poderão utilizar o Visual Studio Code, porque, de facto, na raiz do desenvolvimento de qualquer projeto vai estar a escrita de código, e a escrita de código baseia-se na escrita de texto. No entanto, aqui no caso concreto do Visual Studio Community 2017, nós vamos ter que ter em atenção que devemos ter instalado também, dentro do Visual Studio, o ASP.NET and Web Development, e eu depois irei mostrar no próximo vídeo quais são esses itens que vocês devem ter instalados, o .NET Core Cross Platform Development, e as versões mais recentes da Net Framework. Por conseguinte, estão lançadas, então, as diretrizes de tudo aquilo que vai acontecer aqui durante os próximos vídeos desta série. Quero, no entanto, fechar este primeiro vídeo introdutório, referindo ou sublinhando algo que é extraordinariamente importante e que eu já referi de passagem. Eu estou também convosco neste mecanismo de exploração. Aquilo que eu vou fazer ao longo desta playlist é o resultado da minha própria exploração do estudo sobre a ASP.NET Core. Neste momento em que estou a fazer o vídeo, estamos na versão 2.1, ou 2.2, por aí, e já existem notícias da versão Core 3.0. E, obviamente, nós iremos, dentro da medida do possível, acompanhar o desenvolvimento destas tecnologias, mas, eu quero frisar sobretudo isto, vamos centrar aqui o desenvolvimento deste nosso conhecimento no mecanismo de exploração em paralelo. Nós vamos aqui explorar isto de uma forma gradual, aprendendo todos em conjunto. Vou procurar fazer todo este mecanismo de aprendizagem mais centrado no desenvolvimento de projetos, isto é, centrado no código. Irmos ao código, ver o código a funcionar, fazer alterações no código, e começar a perceber como é que esta estrutura do ASP.NET Core funciona. No próximo vídeo, vou referir aqui, muito rapidamente, quais são as condições necessárias para vocês prepararem o vosso ambiente para poderem acompanhar os vídeos que depois vão seguir. Neste caso, iremos falar aqui sobre a instalação do Visual Studio. Eu não irei mostrar como instalar o Visual Studio Community, não faz qualquer sentido, mas vou chamar a atenção para os aspectos fundamentais que vocês devem ter em relação às configurações do vosso IDE para que depois possam acompanhar de uma forma relativamente fácil aquilo que iremos desenvolver ao longo desta lista de vídeos.